Eu volto aqui neste bloco com o professor Antônio Rufino Neto, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, falando sobre o cigarro, o mal que ele provoca. 5 milhões de mortes por ano no mundo, cerca de 200 mil mortes provocadas pelo cigarro no Brasil. O professor Rufino, como eu disse no bloco anterior, foi um fumante. O senhor fumou quantos anos, professor? Eu fumei uns 12, 12 anos mais ou menos. E começou por quê e parou por quê? Não, começar, como todo mundo começa, por imitação. Imitação, imitando, é bonito, o charme, começa a fumar. E isso é principalmente, agora a gente vê, as mulheres estão fumando até mais, porque talvez seja charmoso ver no televisão, ver no cinema, fumar, etc. Essa é a razão que der da maioria das pessoas. Para parar de fumar, existem vários métodos que se utilizam. Usa-se a reposição de nicotina, usa-se a acupuntura, usa-se remédio, alguns vão para psicoterapia, etc. Eu diria que tudo isso é importante e, sem dúvida alguma, funciona. Mas a coisa que mais funciona é uma coisa que se chama vontade. Eu acho que entre os vários departamentos que a gente tem na nossa cabeça, tem da inteligência, da memória, até etc, etc. Mas a coisa mais importante que você tem, ou tem, ou qualquer um de nós que tem, é que chama-se vontade. A pessoa para de fumar quando ela tiver vontade. Claro que todos esses recursos que eu disse funcionam. Pois bem, eu parei de fumar que um colega, também fumante do mesmo departamento, ele perguntou um dia, Rufino, você sabe o que é o cigarro? Eu falei, cigarro é essa porcaria que tem aí, né? Ele falou, não, cigarro é fumo picado miudinho, embrulhado com papel, papelzinho, que costuma ter uma brasa de um lado e ter um escravo do outro. Isso me tocou. Pisou no meu carro. É que pisou ali, foi mexer a questão de brilho. Que uma coisa é você ser escravo de alguma coisa útil, que tenha importância, etc. Outra coisa é ser escravo de alguma coisa que a gente está cansado de saber que faz mal. O que era o chefe da minha cadeira, o professor José Lima Pedreira de Freitas, ele via conversando com todos nós e todos no departamento fumavam. E ele fazia essa pergunta às vezes. Vocês acreditam nas coisas que vocês estão ensinando? Ele vai falar, acreditamos. Ele vai falar, mas eu não consigo imaginar como é que vocês ensinam os malefícios do cigarro e vocês fumam. Nesse ponto é importante para pensar, Marcos, que muitas das coisas de nível cognitivo que a gente tem, você conhece cognitivamente, mas entre a parte cognitiva e a sua atitude, tem uma distância muito grande. Tem alguns psicólogos alemães, estou me lembrando aqui dois especificamente, que definem a atitude que a pessoa toma. Uma atitude, o comportamento, é uma somatória de crenças e de valores que você tem. Qualquer atitude que você toma, qualquer um de nós, é sempre essa somatória de crenças e valores. As crenças são esses ensinamentos que você teve, as informações que você teve na escola, etc, etc. É a crença. E outra coisa são os valores a isso associado. Às vezes você está com conhecimentos, crenças que são coisa atualíssima. No entretanto, os seus valores são de 10, 20, 30 anos atrás. Então, precisa ver como é que você trabalha com essas duas coisas, com as crenças e com os valores. E não adianta nada só cognitivamente saber que uma coisa faz mal. O senhor falou, eu quero que o senhor aborde novamente. O senhor disse que tem uma linguagem certa para atingir as pessoas que fuga. Tem, tem. E como é que é? Não, mas primeiro você tem que conhecer quais são os valores dessas pessoas. Primeiro é saber quais são os valores, que valor que ela está atribuindo para aquilo. Tá certo? Muitos pacientes vêm consultar, que vêm no hospital das clínicas, faz toda uma consulta, etc. No entretanto, às vezes o paciente sai daqui. O paciente às vezes prefere depois perguntar para a sogra, para a mãe ou para a avó o que ela acha. Se aquilo faz bem ou não. Porque às vezes a sogra fala, não, toma um chá de tal coisa assim e é melhor. Então, são valores que a pessoa atribui. Eu tive uma experiência muito grande, foi durante a época que eu fui coordenador nacional de pneumologia sanitária, de como trabalhar com as tribos indígenas. Se você trabalhar com as tribos indígenas, eu mexia mais a parte de tuberculose, né? Então, a hora que você dá um diagnóstico para um índio, ele quer saber a primeira coisa. É doença de branco ou de índio? Você fala, não, é doença de branco. Tá bom, então ele toma o remédio de branco. Agora, se for doença de índio, deixa que o pajé resolve. Ele não vai tomar nenhum remédio, nenhuma gota do que você dá. Porque os valores dele estão associados com a cultura dele. E você tem que aprender a respeitá-lo. Isso não é só com índio. Eu acho que aqui também. Aqui na faculdade, em qualquer local, não é você vir impondo o que o paciente tem que fazer ou deixar de fazer. Eu acho que tem um aspecto antropológico aí que tem que ser respeitado. Você explica para a pessoa como é que toma o remédio, como é que deveria tomar o remédio, mas você não pode obrigá-lo a tomar. A mesma coisa sobre o tabagismo. Eu explico. Muitas das dezenas ou centenas de palestras que fiz sobre tabagismo, fui sempre no sentido de esclarecer os malefícios do tabagismo. Eu nunca fui contra o tabagista, que eu sempre respeitei o tabagista. O tabagista é um doente. Ele precisa de remédio. O remédio, às vezes, é a tensão, o medicamento. Eu sou contra o tabagismo. Agora, para isso, tem que respeitar os valores que a pessoa tem. E não adianta você ficar falando que faz mal, faz mal, faz mal. Ele fala, tá bom. Mas você ficar na fila, também faz mal. Você receber um mau salário, também faz mal. Professor, a pessoa que fuma, imagina se vai acontecer sempre com o outro. É. Nunca comigo. Existe algum estágio de anos de utilização do cigarro que a pessoa começa a perceber, além da falta de ar, algum sintoma de alguma doença provocada pelo cigarro? Como eu disse no bloco anterior, tem cerca de 56 doenças associadas ao tabagismo. Agora, há pouco, a gente abordou muito o negócio do câncer, associado ao câncer. Mas tem outros elementos. A nicotina. A nicotina é uma substância. Cada cigarro tem de 2 a 3 miligramas de nicotina. Charuto tem um pouco mais. E a nicotina, qual é o efeito dela? A nicotina, ela dá uma vasoconstricção periférica, isto é, contrai os vasos. Aumenta a frequência cardíaca da batedeira. Aumenta a força de contração desses músculos. Ou seja, o indivíduo fumante, ele tem maior necessidade de oxigenação do coração e de todo o organismo. Simultaneamente, tem uma outra substância que tem na fumaça de cigarro, que é o monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ninguém tem ideia do malefício que o monóxido de carbono faz. Você conhece o que é o gás carbônico, que é o CO2, né? O monóxido de carbono é um átomo de carbono, um átomo de oxigênio. O monóxido de carbono, você tem uma riqueza muito grande em escapamento de automóvel. 20 a cada escapamento, se você for dosar, ali tem de 30 a 60 miligramas de monóxido de carbono por metro cúbico. Uma pessoa, quando está fumando, ao lado dela tem em torno de 20 a 40 miligramas de monóxido de carbono por metro cúbico. Isto é, você ficar do lado da pessoa que está fumando, é equivalente a você ficar respirando um escapamento de um automóvel ou de um ônibus. É a mesma coisa. Fala, bom, e o que tem de ver um monóxido de carbono com isso daí? E aí vai formar uma simbiose, assim, criminosa. Nós temos a hemoglobina, a hemoglobina faz parte do nosso sangue, está dentro da hemácia. A hemoglobina é responsável de levar o oxigênio do pulmão até os tecidos. Chega nos tecidos, ela solta o oxigênio, pega o gás carbônico e traz de volta. Então a função da hemoglobina é o transporte. Leva oxigênio e traz o gás carbônico. Mas a hemoglobina na frente, frente ao monóxido de carbono, ela larga as duas. A força de união entre a hemoglobina com o monóxido de carbono é 250 vezes maior do que o oxigênio e o gás carbônico. Você fala, bom, e daí? E daí que essa hemoglobina nossa, no indivíduo que está fumando, uma parte dessa hemoglobina já está entupida, vamos dizer assim, entupida entre aspas. Quer dizer, já está monopolizada. É como se fosse a hemoglobina que não está servindo para nada. Quando você fuma dois, três cigarros em seguida, 5% da sua hemoglobina está tomada por monóxido de carbono. Quando esse índice chega a 17, 18%, a pessoa começa a sentir umas tonturas. 20% você pode levar a pessoa para internar. Porque começa a dar umas tonturas, uma dor de cabeça que a pessoa não sabe que tem. É por causa da hemoglobina. Pois bem, então observa. Eu falei agora há pouco da nicotina. A nicotina aumenta o trabalho cardíaco. Aumenta a necessidade de oxigênio. E simultaneamente o monóxido de carbono está te bloqueando essa levada de oxigênio. Então o fumante ou quem está ao lado do fumante, ele está sendo vítima, uma dupla vítima. Ele tem uma maior necessidade de oxigênio, mas simultaneamente a hemoglobina dele está tomada pelo monóxido de carbono. E isso fica durante algumas horas até se libertar. Agora há pouco tem uma pessoa aqui no auditório que está me perguntando quanto tempo demora, né? Pois a hemoglobina demora algumas horas para ela liberar desse monóxido de carbono. É isso que explica a grande contraindicação da mulher que está grávida a fumar. Porque se ela fuma ou ela convive com o marido que é fumante, uma parte do sangue dela, da hemoglobina, está bloqueada com esse monóxido de carbono. Essa parte bloqueada, o sangue que ela está oferecendo para a criança no feto, é um sangue que já vai indo assim com a deficiência de oxigênio. É a mesma coisa se você tem um carro carburador e está entupido, uma parte dela entupida. Então a quantidade de oxigênio que chega lá é pequena. Moral da história, criança nasce com baixo peso quando não morre, quando não tem um aborto, quando não tem já a patologia das placentas. Não sei se ficou claro isso daí. Muito claro. Professor Rufino, nós temos mais um intervalo. No terceiro e último bloco, vamos falar sobre o trabalho que o professor realiza na comissão anti-tabaco do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Daqui a pouco a gente volta.